Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Falou Marcão Tem que falar no frio né Esse tá frio Esse tá frio Esse tá frio Esse tá frio Essas horas que é os perigos hein Porque Eu só acho que não tá vindo ninguém E não respeita sinal Não respeita paro Não respeita nada Então tem que ficar ver Ó A pessoa você não pode ficar marcando na minha parã Que não vem ninguém Eu posso ir ó Duas e vinte Duas e meia A hora que eu olhei lá no meu A hora que eu ia no celular Era duas e vinte e dois Olha lá ó Uma hora dessas também Ah e tem ninguém na rua Por isso que não pode ficar marcando também no sinal né Porque no sinal você dá aquela sarrabuiada E parte É que nem aqui ó Nem sei de bem Vem de cima Ó A era Tudo vermelho O mercado funciona vinte e quatro horas Tem alguém aí É ruim de funcionar vinte e quatro horas é isso né Tem dia que não vai vir ninguém no horário Mas enfim tá aí pra isso O resto das coisas tudo fechado O meu povo galerístico lá de casa já deve tá tudo dormindo Nossa mas hoje eu tive azar mesmo hein Eu não sei se começou a chover antes Porque dentro do estúdio a gente não tem noção né Pra mim tava beleza Peguei e acabou o programa Vou embora Fiz jeito que vai embora Aí eu fiz até um stories no No instagram Do jeito que tava O tempo Vou ver se eu consigo Salvar o stories E pôr ele aqui depois Ah não dá porque tem música Pus uma música nele Eu nem sei se no stories vai passar Música do Orlando Cruz O show tem que continuar Tô duro que Pode correr muito também É não é que eu quero correr muito Mas Minha moto não é uma bela que me adesta também né E sabia que a gente tem que ficar esperto Mesmo no sinal verde né Que nem agora Sinal verde pra mim ó Mas pelo horário O pessoal vem babando Duro que tem uns que não olha Porque você tem que olhar né É que nem ai Vermelhou Vai dar aquela reduzida Vai devagarzinho Olha lá Não vem ninguém Vambora Mas tem gente que não faz isso O cara já passa rasgando já Olha lá E daí passou Mas dá pra ele ver lá né Eu não consigo ver ainda Agora eu vejo Tem ninguém Vambora Mas não vai também Porque faz isso né À noite Aí ó Você vai sair Que nem aqui né Ah não É do que desce Se eu fosse subir aqui ó Já cortado ali E subir Tem cara que faz daí Ah não Isso daí eu não faço não Ah não dá né Agora eu desço aqui E subo a próxima rua Que é a rua lá Do trampo do Júnior Inclusive o Júnior Tá me cobrando aí Um vídeo Eu passei aqui Já várias vezes Esse prende aí É onde ele trampa Não sei se vai dar Pra vocês verem É eu tava reparando O celular À noite É complicado mesmo A câmera Ele trabalha aí ó Júnior Júnior Zagueirão Joga muito Não gosto muito de jogar contra o Júnior não Gosto mais de jogar a favor dele Jogar contra é meio complicado Pra ele tanto faz né Jogar contra Jogar a favor Ele Sabe jogar né O que que ele lê É um trilho Aqui é a praça das cerejeiras É bonito Tem uns negócios que é bonito A gente vê Careca né Ali na praça tinha ninguém Giga bom Sorvetes É esse dia fez uns calorzinhos bons aqui Pra vender sorvete tava legal Mas hoje mesmo Do jeito que tá agora Não dá certo não O que que é ali Mais que bolo Mais que nada Há na minha frente Que eu quero passar E nova Nova Multimarcos Vamos ver De ninguém não É esse horário assim É difícil achar alguém Né Olha o Tóxio Careca Careca Olha o estacionamento do outro lado Mais careca ainda Ah Ele tem um negócio de reciclado Será que da gente pode jogar também não? Acho que não né Olha o estacionamento de empilhadeira Eu nunca vi o estacionamento de empilhadeira Primeira vez Duro que não dá nem pra acelerar mais Também que eu tô com frio Tá embaçado Deixa eu só ver que hora que eu vou chegar em casa Vou levar vocês até em casa Esse vídeo aqui é um vídeo É um vídeo Como é que fala? Só pra mostrar pra vocês as ruas Como que eu vou colocar o título desse vídeo? Ai Duas horas da manhã Pelas ruas De Bauru às duas da manhã Que dia é hoje? Quarta-feira Quarta não né É hoje é quinta já Ai meu Deus Chegar em casa tem que tomar banho ainda Agora que a água é quentinha né Tem água Tá sossegado Tô esperando Ai água Eu tô de bermuda Você passa assim a roda da frente Abre a água Ela esparge a água Tudo na canela da gente É farmácia fechada Tudo fechado né Confiança matriz do que? Ah o confiança que nós fizemos as comprinhas É esse daí ó 10 da noite Nós dentro do mercado ainda Atenção senhores clientes Por favor Vá embora Que não é preciso fechar a loja Fala desse jeito Quartava né Do que também fechou Eu queria saber Acho que esses modelos Que nem essa farmácia Esses modelos É modelo americano né De loja Existe isso não? Deve existir né Gente do céu Gente do céu Ó Eu falei pra vocês né O programa acabou 10 horas Aí eu saí lá fora Saí Pra pegar a moto Tá chovendo Eu nem ia fazer um vídeo Só ia pegar a moto E vazar rapidão Aí o que aconteceu? Chuva E uma chuva que certeza Que se eu entro nela Eu ia molhar tudo E o pior não é nada O pior é que eu tô com a mochila Aqui na mochila Tem notebook Tem um aparelhinho de USB meu Que vai na tomada Senão não dá nada É do que é mais complicado Que não dá pra me ver Quem vem lá de lojão Nenhum dos dois lá Só dá pra ver A hora que você entra nela Mas tá beleza Eita Aquela luz vermelha lá Tomara que seja a polícia Ah não O carro que tá indo pra lá Virou Então a gente torce pra ser a polícia né É Eu mesmo como sou um cidadão de bem Eu torço pra ser a polícia Tem gente que vai torcer pra ser Um disco voador Mas eu preciso que seja a polícia Então Aí deu 10 horas Acabou o programa Fiz lá os negócios Fechei tudo Vou vindo embora Água Aí o que que eu fiz? Falar nisso Eu tenho que arrumar pelo menos um travesseiro Pra me deixar lá hein É a segunda vez que acontece isso comigo Aí foi lá e dormi né hein Fazer o que? Dormir Deitar num chão duro do caramba daquele O meu colchão era um Era um tapete Mas eu tenho que arrumar um travesseirinho Pra for lá Tem umas espumas lá Mas eu falei Ah eu Depois eu já tinha deitado já Eu falei Eu não vou lá não Deixa quieto vai Vou virar aqui mesmo né Tem que virar lá na frente A contramão Aí embaçado Essa praça aqui é até bonitinha O duro que essa grama que tem aí É uma grama Pensa numa grama carniça Não é grama né Dei não é grama Cês sabem né Dei é braquiara Só que a braquiara se cochilou Com a Shibukai E deixou ela crescer um pouquinho Já era É o colégio Tesla Também tá parado faz tempo Tem uma academia aqui Que tá funcionando Eu não sei Mas mais ou menos A hora que eu fui pra rádio Eu imaginei Pelo movimento Não Não tava não O movimento das nuvens Era um movimento de Sabe quando vai limpar Que as nuvens tá andando tudo Tá ficando coisada Então tá desse jeito Agora tá nublado Cês não vai ver né Tá um escuridão Do cão aqui Mas beleza Eu ia fechar o vídeo Antes de chegar no escuro Aqui ó No hashtag escuridão Mas eu preciso saber Que hora que eu vou chegar Que hora que eu chegar em casa Que hora que é Só pra falar pra vocês No final do vídeo Sem novidades Não encontrou algum carro não? Nenhum Pra dizer que não encontrou Tinha uma luz vermelha né Que nós vimos lá Aquela hora que eu pensei Que era a polícia só A encontrar carregora né Que vila é Vila é complicada Então Que nem eu tava falando Eu não sei se Comprar aí uma Câmara de ação Que fala né Se tem como ela Pegar um pouco mais clara A imagem noturna Porque o celular esquece O celular não dá O celular vocês podem fazer Um teste aí à noite Não sei se O bichinho tá aqui ó Esperando o nome É Vocês abrem A câmera Na foto À noite Vocês viram que eu tô até Batendo os dentes né Vocês abrem a câmera Na foto à noite Depois mudam pra vídeo Vocês vão ver que vai escurecer É desse jeito Que funciona a pegada Eu acho que não tem como Regular pra ficar claro não Só na edição Aí na edição Eu fiz uma composição lá de Com a cor Fica meio envermeado Meus vídeos Mas eu gostei daquilo lá É Fica da hora Aí fica um pouco mais claro também Que dá pra você puxar um pouco mais de cor também né Eu vi no canal do Youtube Vou ver Se eu lembrar Eu vou deixar o link Do vídeo que eu vi Aí embaixo aí O canal do Eber Simeone Eber Simeone é bom Aí na Vila Tem carro Mas tá tudo parado Então eu não vou me encontrar Nenhum carro mexendo Nenhum carro em movimento As duas da madrugada Aqui no bairro Barga das Nações Sou na sul da cidade de Mauro É pelo menos Pelo menos também fiz mais um vídeo Vim conversando com vocês Pra distrair né Porque senão a gente ronca Aí a gente dorme Pilotando a moto aí embaixo Ela demorou pra pegar Vocês viram lá né Eu deixei Até ver que hora que ela ia pegar Eu não sei Opa Passei alguma coisa ali Eu passei em cima de alguma coisa Ai caramba Tá vendo Tem que prestar atenção No que tá fazendo Foi eu ir pra trás Pra ver o que que era o negócio Esqueci de engatar a marcha E acelerei Aí a moto não vai Aí a perna não sabe O que que tá acontecendo E abafa Eu tenho que voltar lá Pra ver o que que é Se caiu alguma coisa minha Ou se eu passei em cima De algum trem Se eu passei em cima De alguma coisa Vamos ver Uma vez a gente tava No carro da minha tia Aí aconteceu um barulho né É Ah tá Isso daqui Isso daqui Deixa eu chutar ele pra vocês verem Ih não vai Deixa eu jogar ele pra vocês verem Ó Tá vendo Aí Tava tudo escuro no carro Um monte de gente Entupetado Ainda não era pandemia Também Isso faz 20 anos atrás Aí ela falou assim pra ele O apelido dele era nem Que caiu ele Aí falou assim Alguma coisa Todo mundo no carro Ficou dando risada Ai foi alguma coisa Caramba Ela quer saber o que que era Mas não dava Tá cheio de gente Uma escuridão do caramba Mas Eeeh E aí chave A ajuda Eu sei É que daqui Na manhã faz Eu não consigo dormir Quando eu não chego Mas chega aí Ela tá roncando já Bom Obrigado pela presença Pela computação Deixa eu ver a hora Né Eu falei pra vocês Que eu ia ver Que hora que é Vou mostrar a hora pra vocês Cadê Tá aqui Ó Ah deve ter visto 12h48 Quinta-feira 19 de novembro 12h48 20 minutos Nós gastamos Não foi Não foi tudo isso não É Já era Vou fechar aqui Viu Obrigado galera Fui 17 minutos